Mele, 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 mele! Mele, 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 mele! Mele, 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 mele! Mele, 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 me Diz-diz-diz-diz-diz-diz Diz-diz-diz 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 Diz-diz 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 Diz Diz-diz Diz 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bersubra Keguhi Bersubra Keguhi Bersubra Keguhi Bersubra Keguhi A vida sempre que é a desfaiar Jangan pilar-pilar de cita Tau que eu não me satia Jangan pilar-pilar de mim Tau que eu não me ato só Não me ato, não me ato Cita-cita que eu não me ato, não me ato Bia distingue, já não me lembro de estar lá Jangan bilang, bilang cinta Quando eu não me lembro, não me lembro Jangan bilang, bilang cintura Quando eu não me lembro, eu não me lembro Quando eu não me lembro, eu não me lembro de estar lá Na Atlâ full, yardım me lembro, eu não me lembro Depois do céu,он me lembro Jangan bilang, bilang cinta Quando eu não me lembro, eu não me lembro Jangan bilang, bilang cinta Quando eu não me lembro, eu não me lembro Lament lemon, quando você não me lembro, eu não me lembro eu entrei Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, 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 sim E morai a mago E aí E aí E morai a mago Oh Oh E aí E aí Seu Jumbo Seu É E aí E E aí 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 Onde eu a minha cara e a minha cara É tudo mais eu É tudo mais eu Tinha a tua casa É tudo mais eu Foi linda da minha cara É tudo mais eu Onde eu a minha cara EEEGE EHAEM MO RAYAR Kondum EEEE GEE HEHAEM MO RAYAR Kondum CANDING EHAE DEHAE Thehighestar Kondum robim E Inst Lehrer DIAIMA E aí Eita o chama poinha Hey, Hey, eita o ranja o rão Sou o rão Vai e hae, e hae, e ae, e ae porra já acabou Vai e hae, e ae, e ae, e ae porra já acabou Cantina e ae, e ae, e ae porra já acabou Oh, 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 é que é a tua filha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Até amanhã, agora, curi-pulir E agora, o meu coração, o meu coração E agora, o meu coração Peço nosso amor E agora, o meu coração Amém. 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 Tchau, tchau 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 Tchau